Oi gente, bom dia pra vocês. Aqui são 11 horas da manhã, 7 horas da manhã no Brasil. Gente, hoje eu vim falar de um assunto um pouco indelicado, porém necessário. Eu não queria falar sobre esse assunto, não gosto de falar nesses assuntos, mas hoje assim, eu achei necessário debatermos algo que pra mim é simples, mas parece que na cabeça das pessoas fica meio confuso. Veja só, eu tô aqui através dos meus próprios esforços. Pra quem não sabe ainda, pra quem ainda não viu os meus stories, e eu vou responder uma pergunta que eu recebo quase todos os dias. Inclusive ontem eu recebi já umas, eu acho que eu recebi umas 3 perguntas dessas. Tá morando na Europa? Sim, estou. Tô morando aqui faz, vai fazer 3 meses que eu tô aqui. Vim com os meus próprios esforços, estou aqui com os meus próprios esforços, não pedi ajuda de ninguém pra estar aqui. E aí, tem o que? Entendeu? Porque eu ainda não consegui entender a cabeça das pessoas em achar que a gente, por morar aqui, acha que a gente tem dinheiro e que a gente é rico. A gente não é assim que as coisas funcionam, não. Eu tô recebendo várias mensagens de pessoas querendo ser ajudadas a estarem aqui também, mas ei, é o seu sonho estar aqui? Porque se for o seu sonho, você tem que correr atrás, você tem que ir em busca dos seus sonhos com seus próprios esforços. Não é depender de outras pessoas pra vocês chegarem até aqui, não. Se você tiver alguém que você conheça de verdade pra te ajudar, ótimo. Porque eu já conheço, eu conheci quando eu cheguei aqui pessoas que vieram pra cá com promessas de que seriam ajudadas e quando chegou aqui, não foram. Inclusive, peço desculpas ao meu amigo, não irei citar o nome, mas ele com certeza vai ver. Eu me inspirei nele pra falar isso também. Ele veio pra cá com a promessa de uma amiga que realmente ele considerava como amiga e quando chegou aqui, simplesmente a amiga não foi pegar ele no aeroporto, não deu moradia, não deu assistência. E o que foi que ele fez? Teve que dormir na rua. Literalmente na rua. E contar com a ajuda de outras pessoas. Porque é assim, gente. Eu vou dizer uma verdade pra vocês. Brasileiro não ajuda brasileiro. Bota uma coisa na sua cabeça. É mais fácil um português, um estrangeiro ajudar você do que um brasileiro. Sabe por quê? Porque brasileiro, enquanto você tá no mesmo patamar, tá ótimo. Mas quando você sobe um pequeno nível a mais do que ele, aí pronto, meu filho. Já vira o ritmo ragatanga. Porque brasileiro é assim. Brasileiro, enquanto você tá no mesmo patamar ou abaixo dele, isso pra ele tá ótimo. Mas quando você sobe um pontinho, um nível só a mais, aí pronto, meu filho. Vira o ritmo ragatanga. Então, o meu conselho é, quer vir pra Europa, venha. Mas venha ciente de uma coisa. Que o seu amigo, primeiramente, é Deus e o seu dinheiro. Você precisa trazer uma reserva de dinheiro pra cá. Não venha confiando na ajuda de ninguém, não. E outra coisa, ninguém aqui é obrigado a ajudar você. Já começa por aí. Segundo, vem, ótimo. Pesquise. Faça pesquisa. Veja suas reservas de hotel, estadia, comida. Pesquise tudo. Gente, de modo geral, pesquise tudo. Não fique esperando a ajuda de ninguém, não. Porque isso é feio. Literalmente é feio. Eu tenho recebido várias mensagens de pessoas querendo ser ajudadas. Gente, pessoas que eu nem conheço, nunca vi na vida. E, gente, isso é feio. Ai, amigo, quanto tempo tem que você não fala comigo amigo. E eu lhe conheço da onde, filha de Jesus? Eu lhe conheço da onde? É pelo amor de Jesus. Tome respeito na sua cara, bandida. Pessoas que eu nem conheço, que nunca vi na minha vida, vim me chamar de amigo. Como assim, Brasil? Acorde. Gente, a realidade é essa. Esse é o sonho? Vim pra fora, sair do Brasil, vim pra Europa? Ótimo. Se for seu sonho, eu lhe digo uma verdade. Lute por ele que você vai conseguir. Mas só cuidado pra você não viver o sonho dos outros. Porque, às vezes, você vê alguém se dando muito bem aqui e aí você começa a sonhar o sonho dele, que não é nem o seu. Aí, quando você chega aqui, você quebra a cara. Porque você vai ver que, quando você chegar aqui, aquela realidade que você tanto sonhou, que não era o seu sonho, se torna um pesadelo. Então, esse é o conselho que eu te dou. Pesquise muito antes de vir pra cá e veja se realmente é o seu sonho ou se não é o sonho do outro. Viu, bandida? Gente, não é por nada não. Mas hoje eu acordei virado. Eu vou até vir pro lado de cá. Hoje eu acordei virado! Não, gente, mas é sério. Eu tô falando uma realidade. É porque, assim, muitas mensagens que eu recebo no dia a dia... Hoje foi o dia do desabafo. Hoje foi o dia de eu dizer assim... Não, chega. Pra ver se param de ficar me mandando mensagens. Essas mensagens indesejadas. Ora, bolas. Eu não aguento isso, não. Eu não aguento isso, não. Deixa eu aproveitar o meu domingo. Deixa eu aproveitar o meu dia. E hoje tá frio, gente. Gente, aqui... Aqui é assim, ó. Um dia tá quente, outro dia tá frio. Eita, cabarete, está lento. E as... Gente, a luzinha das polícias aqui é azules. Lá no Brasil é vermelha. Aqui é azul. Eu acho tão chica com o azul. Não é por nada não. Gente, uma das coisas que eu aprendi na minha vida que um amigo falou pra mim e realmente não fazia sentido pra mim no dia que ele me falou. Mas agora faz todo sentido. Uma pessoa rica que tem muito dinheiro só tem amizade com o pobre quando o pobre tem algo de bom pra oferecer. Mas quando o pobre passa a não oferecer mais aquilo de bom que ele tem pra oferecer o rico, ele se afasta. Preste atenção e veja se não é verdade. Veja... Reveja suas amizades que tem dinheiro, suas amizades ricas e veja se você não tem algo pra oferecer pra elas. Porque a partir do momento que você deixar de oferecer você vai ver que essas pessoas não são mais seus amigos. Então isso foi uma coisa que duramente eu aprendi que eu achei que realmente eu tinha amigos e eu não tinha. E eu tô aqui por causa dos meus esforços. E eu tô muito feliz por isso, viu?